Álvaro Diniz, Rossen e Nussi, são os pulhas. Finalmente temos a oportunidade de abrir o nosso próprio negócio. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Você vai ser o responsável pelo dinheiro. Você vai ser o responsável pelos contatos. Você vai ser o responsável pelo know-how. Márcia, você vai ser comida. Você vai ser responsável pela comida. Eu vou estar bem longe. Eu, quando eu digo eu, quero dizer nós dois. Vamos estar bem longe, supervisionando tudo a partir do celular. Tudo ok para vocês? Eu, quando eu digo eu, quero dizer 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 eu,